Olá a todos, esta é a nossa primeira experiência com o exercício Mozambique. Este exercício consiste em disparar dois tiros na massa central do alvo, seguindo de um terceiro na cabeça. No nosso caso, decidimos fazer uma troca de carregador e voltar a repetir a sequência para adicionar um pouco de complexidade. O que é isso? Vamos lá. Tom, set 4 Set 4 Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor clique no botão gosto e partilhem nas vossas redes sociais. E lembrem-se, não se deixem apanhar.